Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Uma grande especulação em cima da permanência, ou não de Newton no Vitória, surgiu nesta semana e deixou o torcedor na dúvida em relação a este assunto. O atacante tem contrato com o Leão até o final deste ano, e estava emprestado ao Internacional em 2019. O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, utilizou suas redes sociais, para anunciar que o jogador se apresentará no Barradão na próxima quarta-feira, 8, para manter a forma física até ser transferido para outra agremiação, já que o rubro negro não tem condições de pagar o salário dele, que gira em torno de 250 mil reais por mês. Confira o texto divulgado por Paulo Carneiro em seu Twitter. Enquanto se decide aonde vai atuar nesta temporada, o atleta Newton se apresenta ao Vitória dia 8 de janeiro, para estar preparado quando for transferido, a nota é bem clara, e não deixa margens, a qualquer especulação sobre sua permanência aqui. Newton chegou à Vitória em 2017, sendo contratado junto ao São Paulo. Naquele ele, o atacante marcou sete gols em 30 jogos, e ajudou o Leão a permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte ele atuou em 56 partidas, e marcou 21 gols. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com barra sua vitória Para meu amor!